A situação de hoje é que depois do projeto aprovado e da casa construída, os cabos todos passados, a cliente decidiu mudar não apenas a iluminação da sala, mas também aumentar o número de lâmpadas e até mesmo alterar os comandos, então eu tive que me virar nos 30 para conseguir resolver esse B.O. dela. No projeto aprovado pela cliente, foi previsto uma caixinha 2x4 na entrada da sala e outra caixinha 2x4 no alto de uma escada de acesso ao segundo pavimento, que teria que comandar aí 3 cenas diferentes numa ligação 3-way, que foi previsto pela arquiteta. As cenas, gente, são tipo ajustes de iluminação, tá? Nesse caso, cada interruptor é responsável por uma cena, né? Por uma ligação. Depois, na obra pronta, a cliente simplesmente decidiu que não queria mais 3 cenas e no lugar ela queria dobrar isso, ela queria 6 cenas. Isso aí, gente, é mole quando acontece uma parada dessa, você passou uma quantidade de cabos, você tem que dobrar. Mas aí você deve estar pensando, ah, André, é só quebrar a parede, né? Trocar as caixinhas lá pra 4x4 que tá resolvido, você põe 6 interruptores. Aí que tá o problema, não é tão simples como parece. A cliente, ela não havia autorizado a gente a quebrar mais nada. Ela já tava naquela situação de obra que deixa a pessoa exaurida mesmo, de quebradeira, né? Com esses B.O.zinhos, ainda mais quando quer mudar a coisa que tá pronta. Aí não deixou a gente quebrar e botar outra caixinha. Puts, André, aí piorou. Mas ainda tem aqueles interruptores fininhos, né? De meia tecla, que inclusive eu já mostrei aqui no canal. Sim, porém, esteticamente, a cliente não agradou do modelo. E também nós teríamos que, né, um baita trabalho pra passar todos esses cabos a mais de retorno paralelo pras outras 3 teclas, né? Tirando que ficaria bem apertado aí pra gente fazer na mesma tubulação. Bom, aí é nessa hora que a gente fica numa sinuca de bico, meu querido. Mas depois de quebrar um pouquinho a cabeça, a gente encontrou uma solução bem simples, que era instalar 3 relés de impulso. Bom, André, mas o que é relés de impulso? Bom, os relés de impulso são dispositivos eletromecânicos que nos permitem controlar circuitos de iluminação apenas com um clique. Isso permite, por exemplo, que substituímos aí os interruptores por pulsadores. Estes mesmo que a gente usa aí nas campainhas, né? E o mais bacana de usar esse tipo de equipamento é que conseguimos fazer aí um 3-way ou um 4-way, economizando muito cabo, já que a ligação desses pulsadores é feita em paralelo e com apenas 2 fios pra ligar tudo, independente da quantidade de pulsadores ligados. O relé que eu utilizei foi de uma marca conhecida, a marca Finder, e comanda duas cenas diferentes. Se eu clico no pulsador uma vez, ele acende uma lâmpada. Se eu clico no pulsador mais outra vez, ele acende a outra lâmpada. Se eu clico pela terceira vez, ele acende as duas lâmpadas, que ficam acesas. E se eu clico pela quarta vez, todas as lâmpadas se apagam. Então ele tem 4 cenas aí num mesmo pulsador. Então partindo desse princípio, eu precisei instalar 3 relés de impulso para comandar as 6 cenas da sala. Ficou bem mais simples. E o diagrama ficou assim, olha. O cabo vermelho é a fase que alimenta os relés. Eu derivei a alimentação para os 3, tá? O cabo azul é o neutro, que nesse caso, diferente dos interruptores, precisa descer até os pulsadores, né? Para fechar o comando. Os 3 cabos marrons são os retornos paralelos, que comunicam cada conjunto de pulsador separadamente. E deriva também para a bobina dos seus respectivos relés. Cada pulsador controla um relé. Os cabos amarelos são os retornos separados de cada lâmpada. E vale lembrar que sai 2 retornos de cada relé, como vocês podem perceber. O mais interessante é que como os relés foram instalados lá no teto, eu não precisei passar nenhum cabinho a mais. Na verdade, a gente teve que remover uma quantidade de cabos. Antes, em uma das caixinhas, desciam 6 cabos de retorno paralelo, conhecido como balanço de 3-way, e mais um cabo de fase, totalizando 7 cabos. Já na outra caixinha, desciam os mesmos 6 retornos que vinham da caixinha anterior, e mais 3 cabos de retorno das lâmpadas, totalizando então 9 cabos. Agora, como vocês puderam ver no diagrama, nos pulsadores, a gente precisa de apenas 4 cabos ao todo na caixinha, o que facilitou muito o nosso trabalho. 2 de comando para os pulsadores, e os outros 2 aí para a fase Newton, tá? O mais legal foi ver a reação da cliente controlando aquele tanto de iluminação, apenas dando cliques nos pulsadores. Ela achou o máximo mesmo. Agora sim, vamos falar do quadradinho do curso de eletricismo profissional. Logo abaixo vai aparecer. Você sabe, né? Você que está morrendo de vontade de fazer o curso da Engerhal, tem um certificado nosso, clica aqui e saiba mais sobre os nossos cursos. Qualquer dúvida também, você pode acessar o site engerhal.com.br e ver todos os cursos que a gente tem lá na grade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Engerhal.com.br O Breno não quer me atrapalhar. Eu que sou dono da empresa, eu que saio o site, mano. Engerhal.com.br, tá, Breno? Beleza, gente? Abraço.